E hoje eu vou trazer aqui pra Grécia, pra gente usar nesse calor do Saara. Galera, eu não sei como, se você é do Rio de Janeiro e está me assistindo, como vocês aguentam o calor de 40 graus? Sério, eu estou aqui aos 32 graus. Gente, minha pressão está super baixa. Meu Deus, como a galera do Rio de Janeiro aguenta? Meu ar condicionado parece que nem está pegando direito. E vamos lá, né gente, começar o vídeo. Chega de palhaçada. Ó, eu vou falar de três fragrâncias aqui hoje. Essas três fragrâncias são fragrâncias que uma é importada, mas ela tem preço de nacional. E outras duas são nacionais, só que tem qualidade de importado. E até em questão de matéria-prima, dá baile até em diversos perfumes importados que existem por aí. Então, são fragrâncias pra você usar e ficar assim, chique, até com o seu chinelinho. Além de você estar chique com a sua fragrância, sempre usem e abusem dos acessórios. Que os acessórios que dá aquele tchan, sabe gente? Aquele uau. Quando você vê uma mulher super bem arrumada, só que ela tá de chinelinho, você vê que ela tá chique, ela tá de chinelinho, é porque ela deu um abusado nos acessórios. Por exemplo, hoje eu tô com um lookzinho super simples, mas eu amo acessórios. Eu adoro brinco, adoro correntinha. Usem coisas simples, não precisa ser uma coisa tipo super extravagante. Se você é uma mulher romântica, provavelmente você vai gostar de acessórios coloridos. Eu vou até mostrar pra vocês os acessórios que eu gosto. Vou mostrar aqui pra vocês meus acessórios. Esses aqui que eu tenho, essas correntinhas, eu uso elas todos os dias e eu não tiro pra nada. É, pra nada, nem pra tomar banho. Por isso que é bom a gente comprar coisas com qualidade. Lá na Morana, no shopping, não é de ouro lá, mas lá não fica preto, gente, os acessórios de lá. Chama Morana. Você consegue comprar pulseirinhas tipo por 30, 50 reais, tipo um custo-benefício muito bom. Por quê? Não adianta também a gente comprar acessórios que fica tudo preto. Por exemplo, na Romanel é um pouco mais caro. Ó, vou mostrar pra vocês. Esse aqui eu comprei na Romanel. Esse anelzinho. Inclusive, eu quero fazer ele de ouro. Eu usei muito ele na vida já. Só que agora ele tá meio desbotado. Mas você vê, ele ficou desbotado, só que não ficou preto. Esse aqui eu comprei na Romanel também, faz muitos anos. Porque ele tem um logozinho da Romanel que parece umas folhinhas, sabe? Esse aqui também, ó, esse anel. Acho que esse anel eu comprei na Morana. Esses dois aqui eu comprei na Morana, gente, paguei tipo 50 reais, nem isso. E tipo, não, fica preto. É muito bom. Aí, também, tem esse aqui que eu comprei na Shopee, que já é pra mulheres mais românticas, que é de pérola. Que eu amo também. E mulheres mais românticas, além dela adorar um lookzinho aí de renda, ela gosta de coisas mais coloridinhas, assim, rosê. Ou mulheres mais criativas, né? Eu comprei isso aqui na Shopee também. As coisas da Shopee é boa, viu, gente? Comprei lá, não ficou preto. Mas não indico comprar lá, né? Porque lá vai saber se fica... Eu dei sorte. Mas eu não sei, né? Se todo mundo é bom lá. E na Shopee tem coisa boa de praça também, né? Mas tomem cuidado. Eu sempre presto bastante atenção saber onde é nos comentários de lá, gente. Porque tem galera que fala mesmo, tipo, que ficou preto, que não prestou, que era propaganda enganosa. E aí, quando eu fui lá pra fora, eu comprei essa aqui da Guess também, que eu amo. Só que eu não uso muito, não, pra ela não ficar preta. Mas é difícil as coisas da Guess ficarem pretas. Mas é lindo, ó. Ela tem aqueles burego-degos. Como que é o nome, gente, daquela... Daquela pulseira que viralizou? Porque eu acho que era da Pandora ou era da... Ai, gente, de outro nome aí. Era da Pandora? Eu acho que era da Pandora. Que é cheio das coisas penduradas. Só que me incomoda um pouco. Ficar cheio dos negócios pendurados. E o brinco é... Eu preciso usar brinco de ouro mesmo, porque eu tenho muita alergia. Só falta a minha orelha cair. Agora, por exemplo, pulseira não me dá alergia. Anel é difícil me dar alergia. Agora, colar, por exemplo, esse aqui eu comprei lá na Morana. Ele me dá um pouco de alergia. Se, por exemplo, um dia super calor que eu transpiro muito, ou o seu brinco de perfume em cima... Gente, porque eu tô nem pipocada. Então, tem que tomar cuidado, né? E aí, você vai ficar chique até com seu chinelinho. Se você usar e abusar dos acessórios. Por mais que você esteja aí com uma roupa mais simples. Igual eu tô hoje, que é uma regata e um short. Porque eu não estou aguentando de calor. Gente do céu! E aí, essas fragrâncias, por que elas transmitem essa sensação chique? Só que é como se estivesse chique e elegante e confiante e aconchegante ao mesmo tempo. Esse perfume aqui, ele é um musk da Parfum. Tá? Dá pra você usar aí com o seu short. Dá pra usar com calça jeans, com roupa de alpaiataria também no dia a dia. E se você é médico, ou enfermeira, ou trabalha com pessoas doentes. Você pode usar esses perfumes também. Esse aqui é o musk da Parfum. É o meu predileto da marca. Ele tem muito musk mesmo na sua composição. Ele lembra um perfume de 3 mil reais. Tem, tipo assim, as notas muito parecidas. Porém, ele é bem membre. Tem a miniatura de 10 a 50 reais. E também tem o tamanho maior, que tá em torno de 100 e pouco. Acho que 200 e pouco lá no site. Vou deixar o site da Parfum aqui na telinha pra vocês, tá? E essa matéria-prima, o musk, gente, é espetacular. Ele faz a fragrância ficar muito aconchegante e chique ao mesmo tempo. Outra nota, que é uma flor que eu amo, que é a iris. A iris, gente, ela é espetacular. Eu sou apaixonada por iris. E o passion de iris é a minha fragrância favorita da Lindebox. Tá na metade do frasco. Eu usei ele hoje. Vou usar mais um pouquinho. Gente, ele traz uma sensação de coisa chique. Ao mesmo tempo de coisa elegante. Essa fragrância, ela fixa em torno de 5 a 10 horas na minha pele. É um site nacional, mas que tem muita qualidade, que dá baile em diversos perfumes importados, gente. Então, fica essa dica. E ele lembra bastante esse perfume aqui, ó. Que, inclusive, também já tá na metade do frasco. Tem que economizar mais dele, gente. Tá muito caro o Prada e eu vou usar mais esse aqui, ó. Também tá na metade do frasco. E tem um outro aqui, que tem uma gama de flores brancas. Tem jasmin, tem... Gente, tem muitas flores brancas. O Lumina White, da Stella Durst. Esse perfume aqui, eu conheci essa marca faz pouco tempo. Faz, gente, acho que nem um ano. E eu me apaixonei, porque é importável, gente. Só que tem, assim, o valor de nacional. E tem muita qualidade. Muita. Tipo, fixa em torno de 10 horas. Tem muita qualidade. E os frascos são lindos também. E fica a dica aí, se você quer ficar chique. De maneira casual. Ou de maneira mais elegante. Eu gosto de comprar perfumes assim. É um investimento. Porque você pode ir pra um casamento de dia. Ou pode ir trabalhar. Ou pode tirar o seu dia de folga. E usar essas fragrâncias. Então, vale muito a pena investir o dinheiro em coisas assim. Que dá pra você usar em várias ocasiões, né? Eu faço isso tanto com roupas. Com perfumes. Com acessórios. É muito importante a gente investir. Pra gente também economizar nosso dinheiro. Eu queria muito agradecer você. Por ter ficado até o fim desse vídeo, ó. Um beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho